Aí eu conversando com o Júlio assim, ele falou, mano, faz a porra do canal, mano. Aí eu já apareci nos vídeos dele, né, esporadicamente, a galera gostava pra caramba. Ele falou, mano, a galera já gosta de você, já te conhece. Falou, o máximo que vai acontecer, não dá certo. E de onde você conhecia o Júlio? Era amigo seu de infância? Como que é? Então, ele veio morar na minha rua em 2001. Eu sempre morei onde minha mãe mora ali, nasci lá, e ele mudou de onde ele morava pra lá. Então, a gente se conheceu, tipo, de rua mesmo. Molecão, quantos anos você tinha, você sabe? Eu tinha uns 5 anos, o Júlio tinha 8. Caralho, muito molecão. Muito molecão, ele é 3 anos mais velho que eu. A gente vai ter uns 4 e ele 7, mas é isso, é muito novo mesmo. Tanto é que eu não tinha amigo nenhum, nem ele, então a gente foi os primeiros amigos, assim. O bonde dos 100 amigos. É, os bondes dos 100 amigos acabou virando muito amigo. Tanto é que a gente depois, a gente ficava até um pouco nessa, né? Às vezes apareceu outros moleques que a gente ia virando amigo, mas a gente ficava assim, Não, esses moleques não é nosso amigo de verdade, não, mano. Quem tava lá era só eu e você, mano. Tá ligado mesmo? Brisa de moleque. Então, vocês têm uma ligação forte, mano. Muito forte, muito forte. A gente, tipo assim, a gente passou uns perrengues aí, e aí a gente, tipo, uma mãe ajudava a outra. Tipo assim, faltou na escala na casa de um. Puta, nós dividia. Um doava roupa pro outro, entendeu? O Júlio perdi uma roupa, vinha pra mim, eu perdi uma roupa, ia pra ele. No caso, era mais as minhas aí pra ele, porque eu sempre fui maior, né? Se eu fui mais gordão. Outro nome pra gordo. Mano, eu gostaria que meu nome fosse gordão. Gordão? Gordão. Tu pode ser o gordão na internet, pô. Pronto. Ah, já sou. Não, a galera só me chama de gordão. Você nem é gordo, cara. É que eu sou... Que fofinho, né? Você é gordinho, né, cara? Aí foi por isso que eu comecei, mano. E a gente já... Tinha um futebol que o Júlio começou a me levar, que o castanharia. Então eu conheci o castanharia antes mesmo de eu criar meu canal. E eu tava meio que... Ia no churrasco, tava o pessoal do Você Sabia. Então eu meio que fui conhecendo a galera sem ser youtuber. E a galera tipo, puta, esse moleque é engraçado, vai, faz um bagulho e tal. A galera tava muito nessa de tipo, vamos, vamos fazer, vamos fazer todo mundo. E eu fiz e acabou que... Eu fiz o vídeo maior clichêzão, assim, o primeiro vídeo, que era tipo, ah... As coisas de hoje em dia e as coisas antigamente. Pra falar que as coisas de antigamente eram muito melhores, não sei o que. Aí ficou uma bosta o vídeo. Aí o Júlio falou, traz o VJ pra eu ver. Ele falou, nossa, Igão, o que que é isso, mano? Sabe, eu incorporei uma persona, assim, fiz um bagulho mó ruim. Pode crer, pode crer. Aí ele falou, não, mano. Apagou na minha cara. Ele falou, não, mano, conta a sua história do McDonald's, mano. Você conta direto, os caras da risada. Põe o uniforme e conta. Falei, é, mano. Falei, é. Aí eu fui e contei a história do Mac e arregaçou de primeira, mano. Aí, tipo, eu já entrei dando certo, assim. O que que é arregaçar? Mano, no YouTube, no primeiro dia, pra mim, assim, foi muito arregaçar. No YouTube, no primeiro dia, deu uns 60 mil views. Pô, pra caralho. Só que no... Pô, quem não tinha canal, não tinha vídeo, não tinha porra nenhuma. Pra quem tava trabalhando no Mac, pouco tempo atrás, né? Exato. É que no dia, o Júlio, ele fez uma divulgação bem bacana. Ele falou assim, ó, deixa pra soltar o seu vídeo. No mesmo dia que eu, vou soltar o meu te divulgando. Que já pega um gancho. Solta o seu vídeo uma hora antes, eu vou soltar o meu e divulga o seu. Aí, tem um meio que... Foi muito público dele que queria... Pô, o Trigão fez um canal. Vamos ver como é que tá. E uma página de funk postou no... Postou no Facebook. E no Facebook pegou 10 milhões. Caralho. Dois milhões? Dez. Dez milhões? Não, mas não em um dia. Pegou, tipo, vai. Ah, foda-se. Mas o que que tu... O que que tu tinha a ver com essa página de funk? Nada, só a galera sabe que é uma página de funk aleatória que pegou um vídeo ali. Puta, esse moleque vestido de funcionário do McDonald's falando merda. Vamos repostar aqui. Aí virou... Porque o Facebook tem aquilo lá do Play Automático. Não sei se hoje ainda tem. Aí pegou muita view, assim. Muita. Aí arregaçou e a galera foi me conhecendo. Eu fui, tipo, puta que pariu. Aí tu virou o Igão Underground. É, mano. E aí... Porque é Underground. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. E tu falou que ainda é só Igão. É, porque, porra, foi assim, ó. O Júlio falou assim, beleza, Igão. A gente fez o vídeo, mas aí o canal precisa ter um nome. Eu falei, porra, verdade, né, mano? Ele falou, mas tem que ser algo chamativo. Um nome chamativo. Pra... Na hora que falar, sabe o que é você. Ele falou, sei lá, Igão Underground. Eu falei, tá bom, pode ser, então. Não tem motivo algum. Foda-se, né? É só porque ele falou... Foi a primeira coisa que veio da cabeça. Ele levantou a bola, Igão Underground, eu falei, não. Beleza, é isso mesmo. Eu gostava já do Need for Speed. Aí, mano, aí pegou. E pegou e ficou. E a galera abraçou muito esse Underground. Abraçou pra caralho. Então, tudo é Igão Underground, Igão Underground. Mas agora já ficou mais Igão. Mas acho que... E também já te dissociaram também do Júlio, né? Agora a galera já tá mais no... Vão lá ver o Igor e tal. É, o Júlio meio que me preparou muito pra isso, né? É. Porque ele falou, mano, a galera vai associar bastante. Mas aí, no tempo eu ligava... No começo eu ligava muito. No começo eu ficava puto. Porque eu comecei a achar que realmente eu tava... Só surfando no hype. É, ou tipo... Caralho, será que eu tô copiando o Júlio? Síndrome do impostor. É, e eu ficava muito nessa. Tipo, eu falei, nossa, eu comecei a ficar mal. Falei, caralho, eu sou o maior amigo do cara, mano. Não quero que ele tenha essa impressão de mim. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou, não, cala a boca, mano. Pelo amor de Deus. Se você fizesse antes que eu, os caras iam falar isso de mim. A gente é muito igual porque a gente cresceu junto. A gente fala as mesmas coisas. A gente realmente cresceu, se educou na mesma rua, na mesma escola. Mesmo tudo, mesmo ciclo de amigos. Então é tudo igual. Então a galera... Ele falou assim, mano, se você tivesse feito primeiro, eles iam falar que eu tava te copiando. Aí foi a partir dessa conversa que eu comecei a cagar. Tipo, realmente cagar. A galera fala, se eu copia o Júlio. Eu falo, ah, isso mesmo. Foda-se. E foda-se. Só que antes eu ficava mal. Ficava mesmo. Porque eu pensava, tipo, puta, se a galera tá falando, o Júlio acha isso. Certeza. Entendi.